Oi, então, pega os dois reais, deixa eu comprar lá. Ah, já é professora. Quê? Diz que é mais de um mês em casa. Não, meu pai, eu vou ter que fazer uma conta, porque meu pai vai ter que mandar dinheiro pra mim todo mês agora. Não, ele que saiu, já que só foi assim. Aí, o que que eu vou fazer? Já vou fazer um black logo no meu cabelo. Porque eu não quero mais o cabelo do outro. Já vou jogar um black logo no cabelo. Ouviu? Então, vou tomar um copalho. Só que... É triste. Eu não quisesse triste. O quê? Não sei se você gosta de... Você gosta de masculino? Você gosta de mulher mais? Masculina? 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 Mas... Você sempre? Você sempre ficou? Mais... Mais com o cabelo grande? Ah, dói! Estou só dando a maquina aí ficando comigo não.